Seu pior investimento ainda foi aquele bode que você comprou. Comprou um bode? O pior investimento que você já fez na sua vida foi comprar um bode. Qual foi a situação que você comprou um bode? Vivo! Claro que é vivo! Mas pra quê? Não, o pior é que ele comprou e vendeu. Bossa-luidade. Bêbado também. Quando será que tem a Feira das Cordas? Tá. Então... Todo sábado tem a Feira lá. Eu tava no Bar do Gil, amigo meu, bebendo. Rico. Rico pra caralho. Jogando sinuca sozinho. É sério? Sozinho. O Bar do Gil, o Bar do Gil... Esse lugar aqui tem mais coisa que o Bar do Gil. É uma pateleira com 5 garrafas de sapo para e piocas. É um bar tradicional, um modelo de negócio que tem lá no Ceará. É uns bás só com 5 litros de sapo para. Você abre o bar com 50 contos. 50 reais você monta um empreendimento lá. É, uns pacotinhos de amendoim. E eu vou beber lá, porque quando eu não tinha dinheiro, ele me vendia a pinga. Porra. Então eu vou lá, porra, rapaz, né? Sinuca lá. E sinuca sozinho, não sei o quê. E aí, assim, bebê demo, tal, tal, tal. E eu passei num véio, vem a porra de um véio. Coisa só vem no Nordeste, puxando um bode. Dois e meia da tarde, o sol quente. Você já viu um cara puxando um bode em algum lugar, cara? Não. Só lá no Nordeste, na cidade dele. O chucar e tudo. Beleng, Beleng, Beleng. No Nordeste é muito comum, velho, puxando um bode. O velho parou no bar do Gil, falou, me dá uma cana. Uma dose de cana. Meio copo de cachaça, velho. Pláu. Com o bode. Aquilo me irritou. Profundamente. Perto do bode no ambiente. Perto do bode no ambiente. Quebrou. Harmonia do bar. Harmonia do bar. Vai pra onde com esse bode? Vou vender na feira. A feira já se acabou, menino. Feira acaba duas horas, é duas e meia já. Quanto é o bode? Aí eu falei, o que você quer como bode? Eu falei, não interessa. Você não vai vender de qualquer jeito, mano? Não, eu quero 400 reais. Eu falei, tá caro. Quero tomar mais uma cana. Ele falou, quero. Bota mais uma dose de cana pra ele. Aprender a negociar comigo. É, 400 reais. Aprender a negociar comigo. Eu vou me embebedar e aí a gente vê. Bota outra dose de cana. Falei, quanto é o bode? Ela vai 3,50. Eu falei, tá caro. Toma mais uma. Você que vai tomar umas 4 doses de cana. Me deu o bode pra 3,00 as contas. E o que você fez com o bode, cara? Amarrei na mesa de sinuca. E continuou jogando. Jogando. Gil tinha um pinico. Limpo lá. Enchido de cerveja. Dei cerveja pro bode. O bode bebe cerveja pra caralho, mano. É mesmo? Arrotava o bode. Esse tamanho aqui? O bode? Sim. Não, o bode é esse aqui, ó. É que animal... Não é assim não, mas é assim não. Não. Isso aqui é... É seres humanos. Isso aqui é a gente. Animal é assim. Que tamanho? Animal é mais assim. O bode é esse aqui, ó. Assim, assim é animal. Assim é animal. É assim. Como assim? Por que a diferença? Porque é seres humanos, animais. É assim, é assim. Você entendeu, Paquito? Eu sinceramente... Não é pra você entender. É só saber que humano é assim e animais assim. Olha, o mundo... Tá perdido. Tá só... Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Tá, então mede assim. Beleza. Cerveja pro bode, cigarro, fumei com bode, jogando... Isso é o Ceará sendo pai de pet. Pai de pet. Pai de pet por um dia. Em vez de passar um bode, ele compra um cacto e tem um bode, né? Um bode. E o bode ficou comigo lá e aí... Fiz amizade com o bode. Se divertindo lá. O povo passava, veio com o bode. Cara louco. Eu falei, é manido de artista. Aí foi anoitecendo. Eu falei, Gil, o que é que eu faço com a porra desse bode? Você comprou por quê, cara? De boa salidade. Por que podia só? Mas foda-se. Foda-se. Eu queria montar uma fazenda. Eu já tava fazendo pra montar uma fazenda de bode. Aí ele falou, rapaz, tem um caba do matador aqui embaixo. O matador do frigorífico. Ele mata esse bode, limpa e manda a buchada prontinha. Falei, então ligue pros caba. Aí ligou pros caba do frigorífico, via de motinha em reboque. Aí eu tomei a saideira com o bode. Abracei. Abraçou ele. E levaram. Amarraram o bode e levaram. Eu esqueci do bode, cara. Eu fiquei bebendo, papapá. É noite seu, tipo sete e meia, oito horas da noite. Chega o caba com uma bacia, com o bode inteiro dentro assim. Já cortado, pernil, costela e abuchada pro outro jeito de cozinhar. Aí o Gilio pegou a churrasqueira, botou pro lado de fora. Meteu carvão e começou a assar o bode. E o povo chegando, sei o que, churrasquinho de bode, sei o que. Aí bateu a depressão. Porra. O bode tava lá jogando com você, bebendo contigo, cara. Era meu amigo. Desculpa de dar risada, cara. Não confiei no Ceará quando tá bebendo, não. Não dá pra confiar no Ceará, cara. Comeram o bode. E eu olhando pro povo comendo o bode e pensando, nossa, agora ia. Tava jogando sinuca agora. E os bebem pra mim, é, quem fica é quem sofre, né? E os bebem pra mim, é, quem fica é quem sofre, né?